Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan e o negócio é o seguinte, galera, eu vim aqui pra falar do lançamento que vai rolar agora dia 22 de fevereiro, porque eu tô falando desse jeito? Uma brincadeira. É o seguinte, galera, vai rolar um lançamento agora, dia 20, tô vendo aqui na internet no mesmo momento que eu tô falando com vocês e gravando esse vídeo. Vai ser dia 22 de fevereiro, vai lançar o jogo chamado Days Gone. Days Gone é um vídeo de mundo pós-apocalíptico, onde teve mundo totalmente detonado, dominado pelos zumbis e você tem que sobreviver essa insanidade. Assim, vou mostrar aqui uns trechos do vídeo, depois a gente vai comentar sobre alguns trechinhos aqui, porque realmente... Bom, vamos lá, vamos ver aqui. Bom, vamos lá! Bom, vamos lá! Bom, vamos lá! Bom, vamos lá! Ever run in with R.I.P. the last couple of days? Why? One of my men escaped a ripper camp that tortured, like they always do. But this time, they kept asking me if he knew about it. Two bikers, two men. The ripper called them mongrels. If you ask me, you got a price on your head. You know, same as me. Anything that happens here is far better than what's going on out there. Shit, get off! What's happening? What the hell? Perfect. Just perfect. Well, if you can see these first images here, the graphic really seems to be very good. It seems to be sensational this graphic. But the problem that I see in this type of game is this. What is the objective of the game? It's a bunch of zumbies. The majority of the game plays are very zumbies. It's very zumbies. It's very zumbies. It doesn't make sense to the game. It's just you're ating and attacking and... And... And fuziling a lot of zumbies. I'm just kind of a game of zumbies. I don't think it's really cool. I play some kind of things, but... But... This is the way that Days Gone is... I think it's a game that's a game... ... with a excessive, excessive, and unnecessary. Why do you have a violence in this way, cara? What's the objective? Here, I'm going to show you a face. I'm going to show you a face. Look at this. You don't even know what the hell. You got it. 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 ... You got enough of machine motivation on them. You got it. You got it. It's always the thing to the end, right? Why do they end up, you got it? There's no other thing to know the way. I know I'm getting it, it's not so bad You can't do it. You got it. There's no game of a violent game To go, go you simulate them é mais ou menos, mesmo assim tem esse zumbi aqui gritando aqui, sabe, é meio um zumbi com terror, não precisava, você pode fazer um filme de zumbi sem ser terror, pode ser suspense. E outra coisa, eu tenho uma questão aqui que me deixa muito na dúvida, quais são as missões que o cara vai ter que fazer, ele vai conseguir reverter o processo das pessoas não virarem zumbi? Cara, eu tenho sérias críticas sobre esse jogo, apesar de achar os gráficos sensacionais, eu acho que ele é muito gore, eu não sei a tradução de gore, é nojento, eu não sei a tradução de gore, mas não sei cara, eu sou muito contra esse tipo de jogo, eu acho que as publishers e as empresas de games estão investindo muito nesse tipo de jogo, desse jeito assim, é muito gore, muito sangue, muito violento, acho que a Netflix está ali pelo mesmo caminho, tem coisas que ela poderia mostrar ou não mostrar, são coisas de necessário, eu sou bem contra também, esse, não sei se tem uma idade mínima para esse jogo, no Brasil isso não quer dizer absolutamente nada, deve ter, um jogo desse deve ter, 16 anos, sei lá, 18, 17, 15, deve ter, mas você sabe que não é isso que acontece, além do mais essas imagens faltaram no YouTube, e, cara, o objetivo, pelo que eu estou vendo aqui até agora, em todos os trailers e os gameplays que eu vi, o objetivo é você apertar o gatilho do tiro, não largar mais, e conseguir o máximo de munição possível, para você chegar em uma nova missão, sabe, não sei, eu acho que, eu acho que esse jogo vai rodar em cima disso, e não vai parar nunca, porque não tem fim, é tipo The Walking Dead, eu sei que tem uma galera aí que é louca por The Walking Dead, cara, inclusive eu ouvi aqui uma galera falando, que agora nesse, nessa décima temporada de The Walking Dead, eles caem numa grande contradição, mas isso é um pau para o outro vídeo, beleza? Bom, mas assim, eu acho que esse jogo, apesar de a galera estar falando aí, eu acho que ele, não vou dizer que vai ser um fracasso não, porque eu não tenho condições de fazer uma previsão, ninguém, acho que ninguém tem condições de fazer uma previsão, mas é um estilo de jogo que eu acho desnecessário, a violência é gratuito, o sangue é gratuito, e o suspense até que é legal, eu gosto, mas, sabe, desnecessário. Bom, mas tem gente que gosta, tem gente, pô, tem um canal aí do... Cara, gente boa, até já conversei com ele algumas vezes, esqueci esse homem, o cara, o cara... Cara, ele só joga jogo de zumbi, só joga jogo de zumbi, tem gente que gosta, vai ter um público bom, o canal acho que tem 50 mil inscritos, mas assim, eu, eu não gosto, não acho maneiro, não acho isso nem saudável, na verdade. Se eu tivesse um filho, com certeza eu não deixaria ele jogar, não deixaria ele ficar assistindo vídeos desse tipo de coisa. Mas cada um sou cada um. Mas vai sair dia 22 de fevereiro, vamos esperar o lançamento e ver o que vai acontecer, quais serão as críticas, se esse jogo vai ser bom ou não. Eu não vou jogar, eu acho. Só se sair de graça, eu baixo pra ver como é que é, mas eu não vou comprar pra ver como é que é. Mas vamos ver as gameplays aí, a galera vai comprar, beleza? Bom, galera, essa foi uma crítica aqui sobre o Days Gone, uma crítica um pouco realista sobre o que eu acho desse game, o que eu acho em geral de games violentos, mas é o que eu acho. E você, o que você acha? Deixa o seu comentário aí embaixo. Me segue no Twitter, deve estar passando aqui embaixo, aqui em cima, sei lá, eu não aprendi a fazer esse troço direito ainda não. Me segue no Twitter, me segue nas redes sociais, vamos trocar uma ideia aí, dá certo pra gente trocar uma ideia. Valeu? Um abraço no nosso vídeo, valeu, fui!